Música O governador do estado do Rio, Wilson Witzel, o presidente da Assembleia, André Siciliano, e o prefeito em exercício, César Mello, entregaram nesta terça, 13 de agosto, em Engenheiro Pedreira, mais uma unidade da FAETEC. Inaugurar uma unidade escolar de formação técnica é fundamental para que nós possamos gerar uma mão de obra qualificada. E mesmo aqueles que já têm formação, muitas vezes querem uma nova oportunidade e estão aí naquele que se chama desemprego estrutural, o desemprego que a pessoa está desqualificada e não consegue empregabilidade no mercado. Então a escola, a FAETEC está atenta a isso, o desemprego estrutural é gravíssimo, nós temos mais de 1 milhão e 300 mil desempregados no estado do Rio de Janeiro e a qualificação é fundamental. A credibilidade do governo novamente acende nos empresários o interesse em investir no Rio de Janeiro, aqui mesmo já conversei com o empresário, tem interesse em estar construindo novas unidades aqui no Rio, a própria indústria Granado, onde eu tive agora a oportunidade de pousar, conversar com os empresários, tem interesse em avançar em novos projetos, precisa de mão de obra. Então eu estou muito feliz e satisfeito de inaugurar a FAETEC aqui, ter lançado sexta-feira em Miguel Pereira também a pedra fundamental de a universidade e um hospital universitário em Miguel Pereira e tudo isso deixa muito feliz de ver que o Rio de Janeiro está novamente ressuscitando, saindo da UTI para gerar emprego. Mais unidades também vão ser inauguradas? Novas unidades, várias unidades, vão inaugurar mais de 20 unidades. Nós estamos trabalhando agora para implementar os cursos online pelo CCERJ, juntamente com a FAETEC, curso de administração, curso de formação técnica em eletrônica. Nós temos muitas oportunidades para o nosso jovem e as filas nas FAETEC são imensas. Me corta o coração ver a quantidade de jovens procurando por ensino e às vezes ficar na fila enorme. Então eu tenho certeza que nós estamos contribuindo muito para o estado do Rio de Janeiro. É um dizer, governador, da alegria de estar aqui nesse espaço, como eu disse para o senhor ali dentro. Há muitas maneiras de representar o povo e através da educação é a melhor dele. Muito obrigado que a gente possa ter aqui nesse espaço a formação de jovens para que a gente possa dar um caminho melhor, um futuro melhor para a juventude aqui no município de Apeio. Muito obrigado. A unidade, que estava fechada desde dezembro, irá oferecer mais de 1.200 vagas de cursos nas áreas de informática, beleza, gestão e eletricidade predial. Botei salário em dia de todos os funcionários, 13º, todos os fornecedores em dia com seus pagamentos, reformando escolas, botando um bilhete único para os alunos que hoje não precisa de a prefeitura contratar mais ônibus escolar, reformando o hospital municipal, que o hospital municipal chovia mais dentro do que fora. Hoje reformei o hospital do telhado ao piso, trocamos tudo, fizemos um outro hospital por dentro. Um hospital que tinha meia dúzia de banheiro, hoje tem 29 banheiros, 200 cirutos que não tinham também e brevemente eu vou construir a maternidade, que tem mais de 16 anos que não nasce no Japeriense. Estamos trabalhando, fizemos já saneamento básico, pavimentação em várias ruas do município, isso tudo com menos de um ano de governo. Então, com esforço daqui e dali, já estou com o 13º em dia com todos os funcionários, já estou em caixa também, o 13º do final do ano já está reservado para me pagar todos os funcionários. Bom, prefeito, qual foi a principal reivindicação do senhor aqui ao governador do estado? O que o senhor solicitou, a principal necessidade, o que o senhor levantou aqui? O que o senhor falou com ele aqui? Bom, o que eu pedi ao governador, que eu vou agora no final do mês inaugurar o hospital, todo reformado, e pedir ajuda a ele de equipamentos, que os equipamentos do hospital estão bem precários, e estamos, que ele ficou de nos ajudar, e pedimos a ele também o problema da água em Japeriense. Porque nós estamos cercados pelo Rio Guandu, Rio Santana, Rio Douro, Jaceruba, e a população não tem água na torneira. Uma obra que começou lá em Japeriense, desde 2007 até hoje, essa obra não foi concluída. 12 anos atrás começou a obra e a obra não foi concluída. Então o governador nos garantiu que vai retomar água para a população de Japeriense ter água na torneira. Participaram da inauguração os secretários de Ciência e Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, o de Saúde, Edmar Santos, e o de governo, Cleiton Rodrigues. Além do presidente da FAETEC, Rômulo Massacese, feriadores da cidade e autoridades. É a quarta unidade que a gente está entregando, e enquanto isso, 20 unidades do Estado do Rio de Janeiro foram reabertas. Hoje a gente tem a felicidade de estar entre aquelas que saíram do chão e aquelas que foram reabertas e estavam paralisadas, anunciar a vigésima quarta em praticamente um semestre de governo. 24 unidades, isso significa quase 10 mil novas oportunidades de curso profissionalizantes. A nossa intenção, presidente, é transformar a FAETEC em polo de mão de obra qualificada. E aí nós vamos trabalhar não só a mão de obra qualificada, os cursos técnicos, mas nós vamos levar o polo CEDERJ através do CCERJ para transformar a vida das pessoas, levando graduação, levando também pós-graduação e, por que não, mestrado, como nós estamos fazendo no modelo de mesquita, que a partir de 2020 terá o curso de graduação em gestão pública com o certificado da UERJ. Então, nós vamos levar esse trabalho para todo o Estado do Rio de Janeiro. Se o Estado do Rio de Janeiro estiver bem, pode ter certeza, esse Brasil vai decolar. Que Deus abençoe essa grande nação, abençoe esse grande Estado do Rio de Janeiro. Contem comigo, em breve a gente está voltando para dar mais notícia boa, inaugurar mais obra e devolver dignidade para essa cidade de Japeri, que vai voltar a sorrir e vai ter dias melhores. Podem contar comigo. Muito obrigado, povo de Japeri. Estaremos juntos até o último dia desse governo. Japeri.